Foi dada a partida para o terceiro paro do programa. Prova especial e paniza. Hipódromo da Gávea no Rio de Janeiro. Vai tomando a primeira colocação. Disney World. Fugindo um corpenteiro. Bumbay, linha 12 em segunda, linha 1. Depende somente. É zero lá por fora. Mais aberto que toda ela daqui dali. Correndo em quarto. O número corre Golden Crown. Vão se aproximando da cruz chegar. Contorna a cruz chegar. E entram pela resfinal da prova especial. Ipaniza virou riscado na frente. Disney World mantendo um dilúvio vantagem. Bumbay, correndo em segundo. Depende somente. Terceiro daqui dali. Correndo em quarto. Golden Crown. Na última colocação. E segue panteando. Disney World. Bumbay tenta avançar por fora. Na ponta Disney World. Mantendo um corpenteiro. Bumbay em segundo. Daqui dali. Botou o terceiro. Depende somente. Correndo em quarto. Golden Crown. Ingrinada por fora. Vai tentando a quarta. E vai avançando por fora. E na ponta Disney World. A Bumbay é daqui dali. Tomou a segunda. Bumbay em terceiro. Golden Crown. Continua avançando por fora. Na ponta Disney World. Por dentro. Pelo centro. Vem voando daqui dali. Por fora. Golden Crown. Três vão brigar pela primeira colocação. Disney World. Por dentro. Daqui dali. Pelo centro. Domino. Cabeça de vantagem. Cruza uma fase. Daqui dali.